Olá, começa agora mais um Janela Educativa. No programa de hoje vamos conversar com a professora Daiane Neitzling, que recebeu menção honrosa em um congresso no Canadá no mês passado. Professora, é um prazer recebê-la no programa. Eu gostaria de iniciar nossa conversa com você, contando um pouco mais sobre o artigo que fez com que você recebesse essa menção. Obrigada pelo convite de estar aqui. Bom, esse artigo foi enviado para o Academy of Management Meeting, é um congresso considerado o maior na área de administração. Para você ter uma ideia, foram mais de 10 mil pessoas participando desse congresso, então ele é um congresso bastante relevante para a área. E também porque ele abrange mais de, são 25 áreas diferentes, assim, de pesquisa, de trabalho. Então, por isso que ele tem tantas pessoas assim, né? Só para fazer um comentário, desde a área de recursos humanos, a área de gestão de tecnologia e inovação, a área de gestão de produção, que é a minha área, né? Para onde a gente mandou o artigo, até áreas mais recentes na administração que discutem espiritualidade, por exemplo, questões de gênero também. O artigo que nós mandamos foi para a área de gestão de operações, né? Esse artigo, ele foi feito com um grupo da Alemanha, então a gente discute gestão de sustentabilidade em cadeia de suprimento e capacidades dinâmicas. Nesse caso, foi um estudo aplicado ao setor automotivo e tivemos uma grande, um grande prêmio, digamos assim. Não ganhamos o prêmio final, mas a menção honrosa já é bastante significativa para a nossa carreira. E como foi desenvolver esse projeto com um grupo de trabalho lá da Alemanha? Como é que vocês faziam a comunicação para desenvolver o projeto? Esse trabalho, esse artigo que foi feito, na verdade, ele começou quando eu já estava na Alemanha. Eu fiz parte do meu doutorado lá, doutorado Sanduíche. Eu passei do ano de 2012 até 2013 em Cássio, Universidade de Cássio, trabalhando com o professor Stefan Zeuring. Ele é um dos principais autores, um dos principais professores que discute gestão de sustentabilidade em operações, ao longo de cadeia de suprimentos. E esse artigo, a gente começou a construir ele lá. Então, depois que eu vim ao Brasil, ele também veio para cá com a Ana Land, que é a primeira autora do artigo. E a gente segue tendo esse contato, reuniões por Skype e possibilidades de cooperação em projetos. Inclusive, um projeto que eu estou começando aqui na Fevale, ele também faz parte. Enfim, hoje em dia, com tudo que a gente tem, possibilidades de conversar através do Skype, por exemplo, as reuniões ficam fáceis e a gente consegue trabalhar tranquilamente. E qual eram os quesitos dessa seleção que o teu artigo participou, para ele ter sido escolhido? Essa seleção era uma seleção de melhores artigos de estudantes, de doutorado. Nós mandamos no início do ano, eu havia acabado o meu doutorado no ano passado, mas a Ana, a primeira autora do artigo, ainda está fazendo doutorado, ela está na metade do curso. E é uma seleção que, costumamente, eles fazem todo ano. Então, eles selecionam quatro dos artigos e se faz uma sessão de apresentação desses artigos e no final se dá a premiação. É uma coisa muito importante para a nossa carreira, porque, de uma certa forma, a gente se evidencia na área. Como eu falei, são mais de 10 mil pessoas, porém, no grupo de gestão de operações, desculpa, de gestão de operações, eu acho que havia umas 300 pessoas. Só que essas 300 pessoas são estudantes, são professores, editores de junos. Então, a gente acaba sendo visto por todas essas pessoas e, obviamente, é muito gratificante para a gente poder participar e estar na final. E para ti, qual foi a principal importância de ter ganhado essa menção? Como eu falei, a gente se torna visto, evidencia o nosso nome. Além disso, também, uma coisa importante para relatar, além da apresentação do artigo, eu participei também de um workshop de desenvolvimento de carreira, digamos assim. Então, o que eles fazem? Eles trazem os estudantes de doutorado e recém-doutores, né, que estão começando nas universidades para discutir possibilidade de pesquisa, para discutir o que a gente já está fazendo. E, geralmente, o que a gente faz é conversar com editores de journals, né? Na área internacional, você só se torna um pesquisador importante, né, reconhecido quando você tem publicações. Tem que publicar e tem que ser em journals a um, né? E esses editores são todos editores de journals a um. Então, quando a gente apresenta os trabalhos para eles, olha, estou fazendo essa pesquisa aqui, é uma possibilidade de interagir, de ficar conhecido, de se tornar conhecido por esses editores, né? E também de receber conselhos, né? Receber, imagina, são caras, são pessoas super experientes que estão passando um pouquinho da experiência deles para a gente. Obviamente, ganhar essa menção honrosa, como eu falei, também evidencia o nosso trabalho, evidencia o nome da gente. E, além disso, essas pesquisas, quando a gente trabalha com autores de outros países, também é interessante, né? O Brasil ainda, nós não temos muita publicação, nós não temos muitos artigos, pelo menos na área de gestão de sustentabilidade, em Cadê e Suplemento, onde eu trabalho, não temos autores brasileiros publicando internacionalmente. Temos, ou melhor, temos poucos, não temos muitos. Então, fazer parte desses autores é super importante, assim, é muito bacana trabalhar. E também, essa relação internacional de conhecer esses autores, de conhecer esses editores, é um ganho muito grande, assim. E no final de agosto, você também participou de um evento na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Como foi a tua participação lá e sobre o que era esse evento? Esse evento também discute sustentabilidade em cadeia de suprimento. Nesse caso, era em cadeia de suprimento de alimentos, né? Possibilidades de redução de resíduos e geração de benefícios sociais. É uma preocupação mundial, né? Cadeia de alimentos sempre é um destaque quando se trabalha com isso, porque ainda existem muitas questões ambientais envolvidas, né? Atendimento a regulamentações ambientais e também regulamentações sociais, né? Trabalho escravo, enfim. Dependendo da região, existem problemas bem específicos. E esse encontro foi interessante porque foi um encontro financiado pelo British Council, né? Então, foi uma universidade brasileira e uma universidade da Inglaterra, a Universidade de Northampton, o professor Luciano Batista, é um professor brasileiro, mas que trabalha nessa universidade, e também o professor Elipaiva, da FGV, que desenvolveram, então, esse projeto, submeteram ao British Council e receberam um recurso para desenvolver esse workshop, né? E esse workshop consistia em 20 brasileiros, pesquisadores brasileiros de todas as regiões do Brasil e 20 pesquisadores da Inglaterra, diferentes universidades, né? E nós trabalhamos três dias, fizemos reuniões de trabalho, cada um apresentando a pesquisa que estava desenvolvendo, e discutíamos também possibilidades de interação, né? De interação com as universidades do Brasil, as universidades de lá. Foi muito válido, né? Eu conheci alguns pesquisadores da Universidade de Northampton e também de Cranfield, eu acredito que futuramente a gente consiga trabalhar em conjunto, porque temos áreas em comum, interesses em comum, então, foi muito válido a participação nesse evento também. E você falou que está desenvolvendo um projeto aqui na Fé Vale, qual é a linha de pesquisa desse projeto? O projeto é exatamente isso, gestão de sustentabilidade em cadeia de suprimentos, mas aqui o foco é em pequenas e médias empresas, né? A gente sabe que a maioria das empresas do Brasil são pequenas e médias e não é diferente aqui no estado do Rio Grande do Sul. E o projeto é aplicado também ao setor de alimentos, né? Por ser um setor relevante, é um dos maiores setores industriais do Rio Grande do Sul. Então, a gente está começando o projeto agora e a finalidade, né? O objetivo desse projeto é entender, em primeiro lugar, pequenas e médias empresas, existe espaço para gestão de sustentabilidade nessas empresas? Qual é a importância dada a isso? E, dentro, considerando gestão de sustentabilidade, considerando três dimensões, econômica, ambiental e social, para esses gestores, qual é a dimensão mais importante? É ambiental, é social, é econômica? E, além disso, também estender para a cadeia de suprimentos. Se essas empresas têm alguma prática, alguma estratégia de sustentabilidade, como é que elas integram os seus fornecedores nessas estratégias? Essa é uma área muito interessante, porque, internacionalmente, também, a gente percebe que está se dando uma relevância para pequenas e médias empresas, como promotoras de sustentabilidade nos seus negócios. Uma coisa que, antes, eram somente empresas maiores, de grande porte, né? Que o foco era nessas empresas, agora o foco está indo para pequenas e médias. Sim. E é esse o objetivo do trabalho. Eu começo agora, temos até 2017 para desenvolver o projeto, né? Alguns professores daqui estão envolvidos, mas a gente também foca nessa parceria com os professores, com os pesquisadores da Alemanha também. E, além disso, uma professora de Plymouth, da Universidade de Plymouth, da Inglaterra, também está envolvida neste projeto. Então, tá, Daiane, eu agradeço a sua participação no programa. E sucesso nos seus próximos trabalhos. Muito obrigada. E o Janela Educativa fica por aqui. Aproveite, curta nossa página no Facebook e acompanhe nossa programação no YouTube. Até mais. E o Janela Educativa fica por aqui. E o Janela Educativa fica por aqui. Tchau, tchau. E o Janela Educativa fica por aqui. Tchau, tchau.